Em ordem de cair ontem sobre a procelação? Exatamente, esse inquérito policial tem um prazo, pra ser encerra agora dia 30 de outubro, o fato foi 30 de setembro, são 30 dias, o réu, o agressor, esse covarde, ele já se esconde da polícia há algum tempo, mais uma vez ele tá aqui, o advogado dele, a defesa dele estava aí, querendo alegar algum vício de incitação, de intimação dele, pela terceira vez sendo intimado, só que ele foi intimado, e ele próprio disse aqui que um policial esteve lá, quando estava fazendo outra entrevista, esteve lá e ele não quis receber a intimação, só que ele foi intimado, a oitiva dele deve ser agora às 15h30 de hoje, então ele precisa vir prestar esse tratamento, a polícia, ele tá brincando com a polícia, tá brincando com a sociedade, tá brincando com todas as pessoas, se esse rapaz acha que ele vai ficar impune mais uma vez, dos crimes e delitos que ele tem cometido contra a mulher, ele tá muito enganado, eu estarei vigilante, vigilante.